A Dílio Smart Connect É verdade, brincadeira, deixadinho na mulher Fala pra não se envolver, pra não se apegar Pensa que o caso é sério, eu não vou pra namorar É que eu sou o rei, é que tu lá se pega, as que pega, mas não se apega Tu sabe que eu não dou mole, porque eu sou o rei É que tu lá se pega, as que pega, mas não se apega Tu sabe que eu não dou mole, porque eu sou o rei É que tu lá se pega, as que pega, mas não se apega Tu sabe que eu não dou mole, porque eu sou o rei É que tu lá se envega, pega, mas não se apega Sabe que eu não dou mole, tô cansado E pra cantar comigo pisadinha cabulosa Tô junto com a Luciana Canal Gravisão, o Moral de Araripina Ela falou em homas, tu já sabe como é Deve dar de brincadeira, negadinho da mulher Fala pra não se envolver, e pra não se apegar Tu pensa que o caso é sério, eu não tô pra namorar Ela falou em homas, tu já sabe como é Deve dar de brincadeira, negadinho da mulher Fala pra não se envolver, e pra não se apegar Tu pensa que o caso é sério, eu não tô pra namorar Eu sou tipo lance, pega, mas não se apega Tu sabe que eu não dou mole, porque eu sou o rei Ela que eu sou tipo lance, pega, se pega E não se apega, tu sabe que eu não dou mole, porque eu sou o rei Eu sou tipo lance, pega, se pega, mas não se apega Em nome de R.L. Gravações, de Sapé, da Paraíba, tamo junto Em nome de Miguel Sou, cara da mídia FG da mídia FG da mídia FG da mídia FG da mídia